MC Tiozinho, 2015, mandando a real, sem curvas e tal Clareando a mente dos irmãos, cuidado com quem fala de Deus, cuidado Crentinha disfarçada, cuidado meu irmão, cuidado meu irmão Dentro da sua igreja pode ter uma cobra de salto alto de vestido lindo Cabelos compridos, usando batom, usando batom Ela pula, fala que tem um são, que tem um são, que tem um são Cuidado meu querido, cuidado o vaso, cuidado o varão Pode ser uma crentinha disfarçada, que dá pirueta, grita e fica oriçada Crentinha disfarçada, na casa de Deus Crentinha disfarçada, é, crentinha disfarçada Crentinha disfarçada, é, crentinha disfarçada Cuidado meu irmão, cuidado Cuidado meu irmão, meu irmão Cuidado meu irmão, cuidado Cuidado meu irmão, cuidado Crente disfarçada, na casa de Deus Aliada pelos fariseus Grita, julga, fofoca E faz até aquilo, que Deus não gosta Ela chama você, de irmão, de varão E mente, que tem um são, que tem um são Olha aí senhor, que crentinha que é essa Ela fala em línguas, línguas da cobra Taturana, aranha venenosa, mas cuidado o vaso Cuidado meu irmão, cuidado meu irmão Crentinha disfarçada, crentinha disfarçada Crentinha disfarçada, crentinha disfarçada Crentinha disfarçada, disfarçada Cuidado meu irmão, cuidado meu irmão Cuidado meu irmão, cuidado meu irmão Cuidado o vaso, tome cuidado, ela usa o nome de Deus Mas Deus vai fazer ela ser desmascarada dentro da igreja Lá no mundão ela vivia na orgia com os malandrão Agora entrou na igreja da uma de santinha Cuidado meu irmão, crentinha disfarçada Crentinha disfarçada, crentinha disfarçada Crentinha disfarçada, cuidado meu irmão Ela faz um arrastão, cuidado meu irmão Ela quer o seu cartão, cuidado meu irmão